Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrando e no vídeo de hoje eu vou apresentar mais um projeto de leitura que eu estou fazendo. Nesse caso é o projeto Coleção Mulheres na Literatura da Folha. Então são todos esses livros aqui que eu vou apresentar agora e eu vou fazer 30 vídeos sobre eles porque são 30 livros. Antes de mais nada, mais uma vez com meu agradecimento a Leila que me deu toda essa maravilhosa coleção e é responsável por esse projeto de uma forma ou de outra. Então vamos lá, eu vou apresentar os livros, já mostrei eles aqui anteriormente, mas agora eu vou dar um pouquinho mais de detalhe e o primeiro livro dessa série já sai na próxima quinta-feira. Se você está assistindo isso no futuro, eu vou deixar linkado no box de informações e também nos cards. O primeiro livro da coleção é Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, que foi publicado em dezembro de 1943 e é o primeiro livro publicado pela autora, o que é assim, blow-minded, porque esse livro é perfeito, maravilhoso e já mostra muito do que é Clarice. Esse livro é puramente Clarice. Todos os elementos que fazem com que os escritores se apaixonem por ela, que os leitores se apaixonem por ela, estão presentes nesse livro. Então foi um baita início para essa coleção, Perto do Coração Selvagem, o primeiro volume da série e o próximo vídeo dessa série de livros. O segundo volume da coleção é Poemas Escolhidos, da Emily Dickson, e é muito bom esse livro, ele é bem curtinho, mas é um livro assim, bem bacana, e muito rapidinho de se ler e com grande conteúdo. A terceira autora dessa coleção é Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos, que é a obra de estreia da autora, que foi publicada em 1982, e esse é um romance histórico muito complexo, muito diferente, e a minha leitura atual, estou amando, amando, amando. O quarto volume dessa coleção é Mal Entendido e Moscou, da Simone de Beauvoir, que é uma novela bem curtinha, mas muito interessante, que mistura um pouco de contexto social com o dia a dia da vida de dois intelectuais nos anos 60, passando por uma crise de vida, de relacionamento e etc. É bem interessante, parece ser bem interessante também, e é o quarto volume dessa coleção. O quinto volume é um livro de ensaios, que são Cenas Londrinhas, da Virginia Woolf, e aqui ela vai fazer pequenos ensaios sobre a cidade de Londres, e sobre lugares já conhecidos e outros lugares que ela vai avaliar sobre a sua própria e única reflexão e visão. Então, parece ser fascinante também. É o quinto volume da coleção. O sexto volume da coleção é Persuasão, da Jenny Alstie, que eu amo de paixão, por orgulho e preconceito, mas por todas as suas outras obras. Aqui, ela também vai fazer um relato dos costumes de uma sociedade com suas características bem peculiares, seu tom todo único para narrar e, ao mesmo tempo, afrontar a sociedade em que ela estava inserida. E é muito, muito interessante. Mais uma vez, nós temos personagens femininas fortes. E esse é o sexto volume da coleção. O sétimo volume da coleção é O Castelo de Vidro, da Janet Walls, e vai ter uma narrativa toda diferente. A autora meio que narra a sua experiência, a sua vida, a partir dos olhos de uma criança. Então, promete ser um romance todo diferente e bem interessante, ainda mais por estar nessa coleção. O oitavo volume da coleção é da Leah Luft, mais uma das minhas queridas escritoras. Nessa vez, ela vai... Aqui está o volume Perdas e Ganhos, que é, sem dúvida, o maior sucesso comercial que a autora teve até o momento. E nesse livro, ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é uma reflexão, quase uma autobiografia, sobre a sua própria vida. Então, ela vai analisar muito sobre filhos, sobre maternidade, sobre casamento, sobre o papel da mulher na sociedade, da forma que só a autora consegue escrever, tornando mais um volume precioso dessa coleção. Aqui, o oitavo volume. O nono título dessa coleção é Depressões, da Hertha Muller. E nunca li esse livro, mas só pelo título já dá para nós fazermos algumas suposições, que é tantas depressões na Terra, o ponto mais baixo que você encontra numa planície, quanto depressão, o estado emocional. E esse livro, pelo que eu pesquisei, ele tem muito disso, de relatos da terra, da vida camponesa, a opressão da igreja, da vida do ser humano, principalmente a igreja católica, a opressão patriarcal e o estenilismo, que fazem com que esse livro seja uma das obras-primas da literatura universal. O décimo volume da coleção é Dora Doralina, da Raquel de Queiroz. Maravilhosa! E esse daqui pode ser caracterizado como um romance de viagem e transformação, que nós acompanhamos a protagonista do livro, quem dá título ao livro, a Dora Doralina, numa viagem de transformação e de descobrimento, sempre fascinante, e com certeza vai ser muito melhor embalado pela escrita maravilhosa da Raquel de Queiroz. O décimo primeiro volume é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Esse daqui foi um dos que eu já li, mas vou fazer uma releitura para esse novo desafio. E esse livro, onde dez pessoas se encontram numa ilha, e de repente cada uma delas vai desaparecendo, até não sobrar nenhum, como diz o título do livro. É muito, muito interessante, um dos melhores livros da altura, sem dúvida. sombra de dúvidas. Vozes do Desertos, da Nelida Pinon, é um livro todo diferente, que ele vai explorar muito a história de Mil e Uma Noites, da Sherazard, e vai criar o seu próprio plano de fundo. Então, é uma história sobre contar histórias, por assim dizer, o que com certeza vai se transformar num livro fascinante. O décimo terceiro volume é a obra-prima de Mary Shelley, Frank Stein, que já é do conhecimento geral, a sinopse do livro, e está aqui presente nessa coleção. O décimo quarto volume da coleção, Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg, e é um livro que eu já ouvi coisas maravilhosas, estou muito ansiosa para chegar logo, e até não procurei saber muito sobre o livro, eu quero assim que ele me surpreenda, tenho certeza que ele vai fazer isso. Essa obra que ajudou a fundamentar as bases do romantismo, do gênero romântico na literatura, que é A Princesa de Clévis, da Madame de Lafayette, que faz parte dessa coleção, é o décimo quinto volume, e é um volume conhecido também por se aprofundar na psique dos seus personagens. Então, parece ser uma ótima escolha. Em Tarsila, de Maria Adelaide Amaral, nós temos aqui A Vida de Tarsila levada para uma peça de teatro, principalmente da Semana de 22, e parece ser muito, muito fascinante, e aqui passa um pouco da metade dessa coleção Folha. Em mais um volume de poesias, dessa vez o décimo sétimo volume, por Florbella Espanca, nós temos poesias que são contrapontos entre si, assim, contrapontos que nós encontramos na vida, e vão estar presentes aqui no decorrer desses poemas que compõem o décimo sétimo volume da coleção Folha. Bom Dia Tristeza é o décimo oitavo volume da série e é um romance de formação, que é um dos meus favoritos. Amo romance de formação. Então, esse também parece ser um volume interessantíssimo. Esse volume de Catherine Mansfield, é quinze contos escolhidos, décimo nome, volume. Nós temos críticas bem severas à sociedade, e tudo isso por meio de um aprofundamento no psicológico dos personagens que são citados pela autora. Então, são quinze contos que nós temos críticas e comparações, e parece ser muito, muito, muito interessante. Minha Vida com Boris é um livro sobre direitos humanos e sobre acessibilidade. O vigésimo primeiro volume da coleção O Morro Duzentos Uivantes, da Emily Bronte, que é um dos meus livros favoritos da vida, vai ser mais uma releitura para mim. E aqui nós temos um romance gótico. Nós vamos acompanhar as idas, os altos e baixos, as idas e vindas de Catherine e Radcliffe. Nesse daqui, que é um, sem dúvida, um dos livros mais amados e odiados de toda a literatura universal. Por mim, é só amor por esse livro. O vigésimo segundo volume, Mulherzinhas, da Louise Mayer-Coltz, é mais uma releitura para mim, e dessa vez nessa edição aqui. E eu gostei muito da minha primeira leitura do livro. Na verdade, eu só li a parte 1, não tenho certeza se essa daqui é a parte 1 e 2, ou é só 1 também. Vamos descobrir no decorrer da leitura. Ana Gavalda vem aqui com esse romance francês, com esse título maravilhoso, que se chama Eu a Amava, que é bem curtinho. Então, eu também não procurei muitos detalhes sobre ele, até para ter uma surpresa. Vai demorar um pouco para chegar até o 23º volume dessa coleção, mas vamos chegar lá. Em A Distância Entre Nós, nós vamos encontrar esse romance indiano, que fora bem do círculo Inglaterra e Estados Unidos, que nós geralmente, e burramente às vezes, costumamos ler. E nós temos aqui um romance com o que narra uma relação de trabalho, e não tem muitos detalhes também sobre ele, mas parece ser interessantíssimo, e é um livro que a gente não veio comentando muito. Então, foi importante para mim que ele estivesse nessa coleção, ainda bem que ele está, mais um livro para ser desbravado ao ler os volumes dessa coleção. Em Fugitiva, Alice Munro apresenta um conto. Ela é uma autora canadense, então, nós temos toda a particularidade de sua escrita apresentada aqui nesse volume, e também é mais uma escritora nova para mim. Estou particularmente bem ansiosa para esse volume, o título me chamou muita atenção, quanto a capa também, o design gráfico do objeto livro, e parece ser interessantíssimo. A Fugitiva. Em Época da Inocência, nós temos um romance americano escrito pela Edith Wharton. Esse romance americano foi concebido no final da Primeira Guerra Mundial, e é um contraponto do que a autora estava vivendo, com o que ela sabia que nunca mais iria viver. Então, até mesmo o título A Época da Inocência faz essa alusão à inocência que vai ser despedaçada, desconstruída. Parece ser extremamente interessante. É o vigésimo sexto volume dessa coleção. Em Os Bebês de Auschwitz, nós temos um relato histórico desse período tão assombroso da história humana. E é um livro, assim, bem cruel, bem denso, bem específico, ainda mais por se tratar de uma narrativa pessoal. E parece ser, assim, bem forte, mas bem necessário para qualquer tipo de leitor. Jane Eyre, da Charlotte Bronte, é o vigésimo oitavo volume dessa coleção. É o mais gordinho de todos. E é um dos que também faz muito tempo que eu queria ler. Finalmente vou ler, também vai demorar bastante para chegar no vigésimo oitavo volume dessa coleção. Mas vamos seguir firmes até lá. Em Água Pés, 29º volume dessa coleção. Nós temos mais um romance americano, e dessa vez ele vai tratar sobre complexidades e diferenças entre irmãos, por uma primeira lida na sinopse que eu dei. Então, temos todos os contrapontos entre pessoas que são extremamente diferentes, mas ao mesmo tempo possuem tantas particularidades e similaridades. Então, nós vamos fazer essa viagem entre Estados Unidos e Índia através da narrativa da altura. E o último volume dessa coleção é A Sibila, da Augustina Bessa Luiz, a coleção se encerra com um romance de uma autora portuguesa, a mais conhecida e premiada autora portuguesa. E nesse romance, nós temos uma construção de texto diferente que vai muito do folclore popular, das crenças populares, para uma visão única que só a autora poderia empregar. e vamos ser apresentados a isso no decorrer deste livro. E é isso, eu falei brevemente sobre cada um desses volumes que eu pretendo ler aí no decorrer dos anos, não sei quanto tempo vou levar, mas vou lendo aí no decorrer da vida. E o primeiro vídeo sobre Parto do Coração Selvagem já sai na próxima quinta-feira. Se você tiver algum desses títulos, me acompanhe na leitura deles, vou adorar saber suas opiniões e seus comentários. Muito, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo do canal. Tchau!